E aí gente, tudo bem? Está começando mais Maria Direto da pré-estreia do filme da MC1 mais a quartal do ano e o melhor filme de super-herói desse ano, Pantera Negra Wakanda para sempre. Então bora! E aí Anny, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Moana vai vir agora, eu espero Moana 2. Ah, eu também espero Moana 2. E aí Anny, Gabriele, solo, o que você acha dessa ideia? Ai, essa ideia já está anunciada para o mundo. Estou preparando essa ideia há um tempo e finalmente vou poder entregar trabalhos solos para você. E com o Simon ainda contigo, né? Sim, o Simon ainda comigo, a gente foi parceiro por esses cinco anos e agora a gente está pronto para embarcar numa jornada um pouco diferente, mas ainda muito, muito, muito promissora. E o que você espera? Fazer novela, que você participou de várias novelas no SBT? Acho que eu vou focar em música no momento, eu estou nessa vibe. Eu amo música, é o que eu quero fazer por agora, mas eu nunca vou deixar os outros lados. Eu ainda vou dublar, eu ainda vou dançar, ainda vou atuar, vou fazer de tudo um pouco. Se até me convidarem para fazer malabarismo eu faço, porque eu gosto de fazer tudo. Porque é isso, mas eu amei demais. Mas a gente vai se ver em breve. Sim, vem para o show. Obrigada e bom filme. Obrigada. Você vai seguir com a carreira de corredor ou vai para o mundo da música? Para competir sim, é uma das missões que eu tenho. Já está escrito. E o que você acha do filme? Muito fã, é um filme que tem muita representatividade e que conta uma história muito bonita também. Então, na real, todas as estrelas que teve eu fui e estar aqui, podendo estar prestigiando esse filme, está sendo muito maneiro para mim também. Você falou de uma história linda, parabéns pela sua história, antes e depois do jogo. Parabéns e muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Oi Laura, tudo bem? Oi. Nossa, a Mila já vi que está gravando alguma coisa. Talvez segunda temporada? Não sei, gente, não sei. Não podemos revelar. É, não podemos revelar ainda. E o que esse filme traz para você? Uma representatividade, a Shuri, né? Muito, muito. A gente esperou uns dois anos, no mínimo, por esse filme, com muita ansiedade do que aconteceria, como que fariam com o Manto do Pantera Negra, o que que fariam com o Manto do Pantera Negra. E a gente está com uma representativa muito alta, todo mundo da comunidade preta e ansiosa. Mas ó, vira aqui rapidinho, foca no cabelo dela. Ficou muito bonito. Obrigada. E agora falando da Mila, ela vai chegar, vai ser ano que vem, e aí? Vai ser esse ano ainda, e é só isso. Aguardem. É, esperamos que seja esse ano. Que eu vou estar lá entrevistando eles para eles falarem um pouco mais da série. Sim, porque por enquanto é tudo... Muito obrigada, viu? E boa sessão. Obrigada a todos nós, vai ser maravilhoso. O que vocês acham agora dessa nova face da Marvel, assim, que as mulheres estão no poder? Ah, eu estou amando, né? Finalmente esse momento chegou. Triste, mas finalmente... Ah, eu estou com altas expectativas, eu acho que vai ser um ótimo filme. Eu acho que vai ser o filme do ano. É. Vamos ver. Obrigada. Valeu. Mais uma vez eu encontrei a minha amiga Faraday. É, exatamente. Hoje a gente está de Pantera Negra, Wakanda pra sempre. Eu estava ansiosíssima pela estreia desse filme, estou muito feliz em estar aqui. Muito importante, né? Muito representativo. Muito lindo. Muito lindo. Obrigada. Obrigada. Como é pra você estar nessa pré-estreia de filme? Legal demais, né? Muita gente bonita, primeiramente. Todo mundo muito bem vestido, muito bem arrumado. E eu acho que é muito importante porque a gente está vendo figuras que representam a gente dentro da tela do cinema, né? Algo que a gente nunca viu por muito tempo. Isso é muito massa. Tem a Letícia que faz a Shuri, a Lupita Nyong'o, isso é muito importante. É, exatamente. A gente está vendo figuras que a gente antes não via e que a gente não se via representado na televisão. E agora a gente está vendo na TV, no cinema e em vários outros lugares. Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eles o chamaram de Kulkulkan. O deus serpente emplomado. Oi, Majuca, tudo bem? Tudo bem? Essa criadora de conteúdo linda, Fahapiana, que acabou de ser verificada. Verdade, eu acabei de ser verificada. Uma alegria imensa, meu Deus do céu. E foi isso. E aí, Pantera Negra, o que você acha disso? Eu acho que está sendo, assim, uma estreia muito massa, muito importante. O público que está aqui hoje é um público que tem muito a agregar, muita mensagem para passar. Está sendo um momento de aprendizado e um momento de, nossa, de enaltecer, assim, esse filme. Assim, eu estou com expectativa lá em cima e vai ser incrível. Te amo. Ai, sou linda também. E aí, Gusta, tudo bem? E aí, mano, faz muito tempo, Gage, não sei o que. Faz muito tempo. Muito tempo. Desde o... Desde o Entubados, eu acho. E você era desse tamanho. E aí, você que é fã da Disney, é fã da Marvel, faz o conteúdo da Marvel que nem o seu. Eu adoro seus trailers. Ah, eu estou muito empolgado, cara. Eu gosto, estou muito fã de Marvel, tenho tudo de Marvel. E aí, esse filme eu acho que ele é muito emblemático, né? Ele é uma... É meio que o fechamento de ciclo. Está muito bonito. Eu estou bem empolgado. Até porque eu estou querendo correr para pegar, tipo, o primeiro lugar ali já. Você foi para Los Angeles ver a Disney? Tem o Avengers Campus. Então, eu vi... Você viu o Homem-Aranha que fica pulando lá? Eu estava lá. Tem vídeo no canal. Ai, cara, aquilo é muito legal. É muito legal. Eu quero muito isso só para ver o Homem-Aranha. Você viu que o Homem-Aranha já bateu várias vezes? Tipo, ele desliga sozinho, aí ele bate. Quando você foi em Los Angeles, eu te levo na Disney. Ó, tá gravado? Tá. Ela vai fazer toda essa tour. Ó. E aí, onde eu me fez dois meses comigo? Ó, ó. Pronto, gente, dá um jeito. É? Mas eu vou, pronto. Boa. Valeu, gente. Boa. 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 Gente, como eu falei, é o melhor filme do ano. Então, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, comenta aqui em baixo, e não deixa ativar o sininho, hein? Um beijo. E até a próxima pré-estreia.